Agora tchau, tchau de verdade e até o próximo Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Hoje nós vamos começar o dia com um solzinho entrando aqui na janela Tá um dia delicioso, tá fresquinho, mas com um solzinho forte, um ventinho Tá um dia maravilhoso Pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Hoje a nossa receitinha não é novidade pra ninguém, né? Nós vamos estar fazendo aqui um frango assado com maionese e creme de cebola Mas se você nesse momento estiver pensando, ah, não vou nem ficar aqui Porque isso daí eu já faço, eu já conheço, eu já sei como é Fica aqui do mesmo jeito, não vai ser um vídeo longo não Fica por aqui que nós temos várias diquinhas aí no decorrer do vídeo E já vamos começar aqui com as primeiras Ó, aqui eu tenho aproximadamente de um quilo e meio a dois quilos de frango, gente Eu não sei exatamente, eu tinha dois pacotes de coxa com sobrecoxa Você vai escolher o corte do frango que você quer E a primeira dica é qual? Eu temperei ele, gente, faz uma meia hora somente Eu queria temperar ontem à noite Porém, olha lá a segunda dica Ele tava congelado, eu tirei, como tava frio ele não descongelou E eu não gosto de temperar o frango congelado Por quê? Quando você tempera o frango congelado É quando mesmo depois que ele fica horas no forno Por dentro ele vai estar tão rosado Que ele vai ficar com aquela aparência de cru, sabe? Então eu não tempero o frango congelado Então eu deixei pra hoje de manhã E ficou bem em cima da hora Aí então a segunda dica é o quê? Eu temperei ele, gente, aqui na marinada por imersão Vai pegar muito mais o tempero, muito mais rápido O que eu fiz aqui? Eu temperei com sal Eu bati no liquidificador, tá? Sal, pimenta do reino, alho, cebolinha verde Esse temperinho do Hulk aqui, ó Tá bem verdinho, né? É em função da cebolinha Eu temperei com cebolinha verde Sal, alho, pimenta do reino Vinagre e água A água até o ponto de cobrir ele aqui Enquanto ele estivesse na marinada Ele tá aqui uma meia hora Aí você fala, ah, mas quanto de sal? Gente, isso é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Cada um sabe o tanto que pode O tanto que gosta Mas a média você vai usar uma colher de sopa Rasa pra cada quilo de carne E quando você for acrescentar água Você vai usar, além de uma colher de Rasa de sal pra cada quilo de carne Você vai usar uma cheia de sal Pra cada litro d'água Então fica fácil de você ter a média aí Então nós vamos precisar apenas disso Ó, o frango A maionese E o creme de cebola Gente, esse creme de cebola aqui É aquele que eu faço em casa, tá? É o nosso creme de cebola caseiro Eu queria que você pudesse Provar esse creminho Volta aí uns vídeos E procura lá o creme de cebola caseiro Aqui do canal Que ele realmente Além de ser super econômico Ele é muito especial Faz aí que você vai me contar depois Então vamos lá Eu vou transferir o meu frango pra assadeira E já volto Eu já coloquei todo o meu frango aqui, ó E vamos lá pra terceira dica Gente, eu não gosto De deixar muito espaço entre eles Eu coloco numa assadeira pequena Forrei ela pro trabalho ser menor Na hora de lavar, né? Eu coloco aqui, ó, numa assadeira pequena E não deixo muito junto, não Aliás, eu deixo bem juntinho Eu não deixo muito espaço, não Porque senão fica aquele frango ressecado depois Então eles estão bem juntinhos E agora, ó, gente A vida inteira eu fiz como? Na hora que eu temperei esse frango Eu já ia acrescentar a maionese Aí um dia eu tava assistindo a Vanessa E o Otaviano lá do mundo afora E ela fez dessa forma Espalhando a maionese por cima E eu achei muito mais interessante E a casquinha que dá depois Realmente fica bem diferente Então eu vou fazer isso aqui em todos os pedaços Há uma quantidade generosa De maionese em cada pedaço E já te mostro todos eles cobertos Ah, eu já liguei o meu forno, viu? Ele já tá ali pré-aquecendo a 180 graus Olha só, todos eles Pinceladinhos com maionese Não assim em excesso Mas uma quantidade boa E agora eu venho com o nosso creme de cebola Com uma mão só mesmo E vou fazendo a crostinha aqui em cima, ó Gente, eu gosto de dar uma espremidinha aqui, ó Pra mim isso aqui é outro pulo do gato, viu? Aí eu gosto de dar uma espremidinha com a colher Também vou fazer em todos os pedaços E já te mostro indo pro forno Olha que lindo, gente Até cru tá bonito, né? Eu vou... Ó, eu cobri todos os pedacinhos E um detalhe importante aqui É que se você for usar o creme de cebola industrializado Toma um pouquinho de cuidado com o sal Porque ele tem bastante, né? O meu, como é caseiro Eu sei o tanto que eu coloquei Eu coloquei um pouquinho Só mesmo pra dar... Realçar ali os sabores, né? Da cebola e salgar um pouquinho a farinha Então o meu eu não precisei ter esse cuidado Porque ele tá... Realmente no ponto certinho Aqui eu já cobri a minha forma, ó Eu tentei, gente Ó, o lado brilhante O lado brilhoso do alumínio, né? Eu coloquei onde pode ter um possível contato com o alimento ali É... E aqui, ó Eu tentei deixar uma folguinha Pra que esse papel não entre em contato lá E não ranque o meu corinho Que eu gosto tanto depois Se você quiser pôr batata A gente fica também sensacional Eu não vou colocar hoje Porque ontem eu já fiz carne de panela com batata Hoje à noite eu tô querendo fazer uma batata recheada Então vai ficar muita batata Então hoje eu não coloquei batata Agora o meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus Eu vou baixar ele um pouquinho Pra 150 Por volta de 150 E deixar ali quietinho uns 50 minutos Aí eu te mostro Ô, caseirinha, caseirinha Ó, eu te falei que eu ia deixar uns 50 minutos no forno sem mexer, né? No entanto, faz 35 minutos que tá lá Eu já te falei Tá no foguinho baixo Mas o meu forno é muito potente realmente Mesmo no fogo baixo Tá cheirando demais Então eu vou tirar o papel aqui junto com você Talvez a gente precisa retornar o papel um pouquinho Mas eu vou tirar aqui junto com você Pra ver se já é hora de tirar o caldo Se já é hora de deixar sem o papel Ó, cuidado nessa hora aqui, gente O papel alumínio não segura a temperatura Mas o vapor que sobe queima Então vamos ver aqui Quantas andam O nosso franjinho Ah, ó Já dá pra ele ir pro forno sem o papel E tá vendo esse caldinho? Eu ainda vou deixar mais um pouquinho ali Mas daqui a pouco Eu tiro esse caldo Pra que ele possa realmente Fazer a croxinha dele, ó Ele já tá Você percebe que ele começou a cozinhar bem Ó, a croxinha já tá sendo feita Então agora eu só não vou tirar o caldo agora Pra não ressecar o frango Então eu vou voltar ele lá por mais um pouco E agora sem o papel Agora acredito eu que mais uma meia horinha lá Vamos lá Gente, eu ainda não vou aumentar o fogo, tá? Não vou aumentar o forno Eu vou deixar isso daí Pro momento final A hora que eu quiser Que ele fique realmente bem Com a croxinha bem durinha Olha só Nosso franguinho acabou de sair do forno Eu falei pra você que eu ia tirar o caldinho, né? Mas eu não tirei não, gente Eu deixei aqui Agora sim eu vou tirar o frango Ó A croxinha bem Bem firminha Ele bem cozidinho no meio E é uma delícia Pessoal, faz aí Com certeza você vai gostar, viu? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigada pela companhia De cada um de vocês E até o próximo Eu voltei aqui, gente Pra cortar um pedacinho Pra você ver, ó Ó a casquinha Tá vendo? Tá bem cozidinho E lembra a primeira dica que eu te dei lá? Dele não ficar rosado Então a gente não tempera congelado, ó Você vê que tá bem clarinho Tá bem cozido Tá desmanchando, ó Bem cozidinho E deve tá uma delícia Agora sim Agora tchau Tchau de verdade E até o próximo